E que grande terça-feira é essa, meus amigos? Logo agora pela manhã foi divulgado o grande dado aguardado pelo mercado, o dado de inflação ao consumidor, o Consumer Price Index, conhecido como CPI lá nos Estados Unidos. Um dado que veio abaixo das projeções e trouxe de volta um otimismo ao mercado de renda variável. Vimos mercados externos como a Nasdaq e a SAP, principais bolsas dos Estados Unidos, tendo fortes valorizações e o Bitcoin, obviamente, seguiu essa tendência. Comentaremos um pouco sobre os dados que foram divulgados e as projeções futuras para o mercado no decorrer dessa semana, que tem muita coisa para acontecer. Fica comigo, que vem logo após a vinheta. Fala, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruno. Uma terça-feira, como todos nós gostaríamos, de velas verdes. Estamos vendo todos os mercados de renda variável, principalmente mercados externos como a SAP e a Nasdaq, principais índices nos Estados Unidos, obtendo fortes valorizações impulsionadas por um dado econômico que foi divulgado na manhã de terça. Basicamente, um dado que traz para a gente informação sobre a inflação no país norte-americano. O famoso CPI, como é conhecido por lá, e aqui no Brasil conhecido como inflação ao consumidor. E, basicamente, esse relatório traz para a gente como anda os preços nos Estados Unidos, como anda essa alta nos preços na qual o Banco Central norte-americano vem lutando de forma ferrenha nos últimos meses para tentar controlar e levar de volta para patamares aceitáveis. Para quem não lembra, patamar aceitável nos Estados Unidos é uma inflação anualizada em 2%. E até o dia de ontem, a inflação estava em 7,7% nos últimos 12 meses. E a projeção para hoje era que essa inflação chegasse a 7,3% nos últimos 12 meses e vimos esse dado abaixo das expectativas, o que é muito positivo, demonstra que a inflação está mais controlada do que se previa. E se a inflação está controlada, naturalmente, as medidas de políticas monetárias, os apertos monetários por parte do Banco Central podem ser mais reduzidas, mais tranquilas, o que traz, naturalmente, um respiro ao mercado de renda variável. Porque se os juros não sobem, quem sobe é a bolsa e se a bolsa sobe, o Bitcoin tem de acompanhar esse movimento. E é justamente o que estamos visualizando no dia de hoje, Bitcoin tendo uma forte valorização acima de 4% mediante a divulgação desse dado. Trazendo para vocês, então, exatamente os dados que foram divulgados, vimos o IPC na Alemanha na madrugada de hoje ser divulgado dentro daquilo que era projetado. A gente viu a preliminar do IPC ser divulgado há pouco tempo atrás em 10% a inflação anualizada, o que ainda é muito ruim, dois dígitos. Na zona do euro também a inflação segue bem descontrolada, muito provavelmente na quinta-feira, na data da próxima reunião de políticas monetárias, teremos também um aperto monetário bem forte por lá. E hoje se aguardava às 10h30 esse dado nos Estados Unidos. E vimos o IPC núcleo, que basicamente é o dado de inflação ao consumidor, excluindo alimentos e energia. E vimos o IPC normal, que não é o núcleo, vindo também abaixo das projeções. Então, esse primeiro, que é o núcleo, veio 0,2 com a projeção de 0,3. E o mensal tinha a projeção de 0,3, veio em 0,1, o que levou a 7,1 nos últimos 12 meses à inflação norte-americana. É claro que ainda está muito longe do ideal, mas começa a demonstrar um sinal de controle, o que pode ser, sim, um sinal positivo no médio e longo prazo para o mercado de renda variável. É claro que no curtíssimo prazo a gente tem essa valorização imediata dos mercados mediante esse otimismo, esse aumento do apetite por risco. Naturalmente, no curto prazo, se o mercado ainda seguir conturbado, com dados ainda de forma negativa, a gente pode ver novamente esses preços caindo, mas no médio e longo prazo, se a inflação se demonstrar controlada, pode ser que a gente tenha, sim, um ano favorável aí na metade para frente de 2023. Aproveitando que estamos aqui, já dentro do calendário econômico, antes de partirmos para o próximo tema desse vídeo, afinal, falaremos um pouquinho sobre Binance, sobre também Sam Bankman-Fried, que inclusive foi preso lá nas Bahamas, falaremos um pouco sobre o que tende a ocorrer amanhã com o mercado. Como vimos, inflação controlada no dia de hoje, PCE também, outro dado de inflação nos Estados Unidos, controlado nas semanas anteriores. Estamos tendo boas chances também, mediante o discurso que foi dado pelo presidente do Banco Central norte-americano, que teremos o aumento mais controlado amanhã. E, naturalmente, se esse aumento for confirmado em meio ponto percentual, pode ser que as bolsas venham a desempenhar positivamente e o Bitcoin acompanhe essa movimentação. Vale lembrar que a declaração do FOMC com as políticas monetárias será feita por volta das 4 horas da tarde. E a grande coletiva com o presidente do Fed, ou seja, com o Jeremy Paul, que todos querem saber o que de fato ele vai falar, primeiro sobre a inflação, e segundo sobre as políticas monetárias implementadas pelo Banco Central, será às 4h30, meia hora depois. Eu, inclusive, diria que essa coletiva é ainda mais importante do que de fato saber se teremos um aumento de meio ponto ou 0,75, até porque, na minha visão, isso já está meio que decidido e precificado pelo mercado. Bom, e agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a Binance, se iniciamos o vídeo de uma forma otimista, vamos falar um pouco sobre o pessimismo que se instaurou dentro do mercado dos criptoativos, principalmente a ativos ligados à corretora Binance, muito provavelmente a maior corretora dentro do mercado dos criptoativos. A Binance que registrou saques de quase 2 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, o que, obviamente, não é algo positivo para a empresa, mas significa que as pessoas estão, de fato, sacando seus Bitcoins, ou então os seus outros criptoativos, e realizando a sua própria custódia. Inclusive, para você que ainda não realiza a sua própria custódia, e não quer ficar na mão de corretoras, a CashFort, parceira oficial da Liga Cripto, com o cupom aqui embaixo na descrição, você recebe um belo desconto na compra da sua hardware wallet para realizar você a custódia dos seus criptoativos. Mas voltando ao que interessa, basicamente, a Binance tem uma investigação em vigor desde 2018, sobre inúmeros possíveis fraudes que cometeram, desde lavagem de dinheiro, quebras de sanções, e muitas outras coisas ilegais, que potencialmente foram feitas e realizadas lá atrás, e que começaram a ser investigadas de forma mais intensa ultimamente, principalmente por conta do colapso da FTX, que veio alisar inúmeros investidores, e agora essa regulamentação, essa investigação em cima de uma das maiores, é feita de uma maneira um pouco mais intensa. E aí, obviamente, quando existe incerteza, quando existe esses rumores, naturalmente as pessoas ficam com medo e começam a sacar os seus criptoativos. Foi, inclusive, um dos grandes problemas da FTX, que viu ali a falta de liquidez acarretar inúmeros problemas, tiveram que bloquear saques, enfim. Isso pode acontecer com a Binance, obviamente, por isso que a gente sempre fala para vocês para diversificarem corretoras, para deixarem os seus ativos que visam o longo prazo fora de exchange, mas, basicamente, para que você entenda, um possível colapso da Binance poderia ser algo muito ruim para todo o mercado. Acredito que, inclusive, no curto e no médio prazo. Mas, na minha visão, no longo prazo, o Bitcoin sempre ganha, o valor não muda. Mas, para quem está interessado em preço, na minha visão, caso isso aqui continue, o que parece ser uma investigação extensa, demorada, e de muitos fatores que já dura já mais de 4 anos, caso algo venha a ser constatado, isso poderá ser, sim, um sinal negativo para o mercado. E, realizando agora uma rápida pausa antes de entrarmos sobre o assunto de opções com criptoativos para mostrar como estão as nossas operações dessa semana, deixo com vocês as oportunidades na sportsbet.io, uma corretora do mercado de apostas esportivas onde você consegue operar utilizando a Metamask, realizando a criação da sua conta, e, claro, realizar todas as transações com criptoativos. Como vocês podem ver, o nosso saldo aqui está em USDT, o que é bem fácil de depositar e bem fácil também de sacar. Para o dia de hoje, temos a semifinal da Copa do Mundo, o Brasil não participa, mas temos a Argentina e Croácia e grandes mercados aqui disponíveis. Eu, particularmente, acredito que esse jogo pode ir, sim, para os pênaltis, tem total condição. A Croácia é um time que vai tentar forçar isso a acontecer, até porque, em 2018, chegou a final da Copa em quase 3 ou 4 jogos de mata-mata, definindo a sua classificação nos pênaltis. Contra o Brasil, também foi assim. Contra o Japão, também foi assim. Então, acredito, sim, que poderá ser dessa forma novamente. Eles vão jogar fechadinho ali. É um time que está entrosado, é um time que já se conhece e pode ser o possível destino. Então, essa odd aqui, particularmente, me traz um certo valor no investimento. A gente vai colocar aqui um valor simbólico e vamos para cima assistir esse jogo aí de Croácia e Argentina. Falando sobre o último tema, opções com criptoativos. Como vocês já sabem, realizamos uma operação recente aqui. Eu, inclusive, mostrei de forma aberta para vocês. lembrando que todas as operações que eu realizo, eu demonstro como faz e, claro, trago toda a transparência possível aqui para que vocês possam, então, realizar também, caso seja do interesse de vocês. Mas lembrando sempre que nada aqui é um conselho financeiro. Para essa semana, realizamos vendas de put em 14, 515 mil dólares, entendendo que as premiações estavam bacanas para os vendedores de put e que o nosso risco ali era moderado. Até porque nós tínhamos uma projeção positiva nesse CPI, ou seja, nós tínhamos uma ideia que esse CPI poderia trazer um respiro aos mercados e não só isso. Com a reunião de amanhã e sendo confirmado um meio ponto de aumento de juros nos Estados Unidos, isso poderá, sim, trazer também um desempenho positivo ao Bitcoin e demais mercados de renda variável. E, por isso, eu achava difícil que o Bitcoin fosse encontrar um novo fundo durante essa semana, tendo em vista essa análise do cenário macro que eu realizo com vocês sempre aos domingos com o calendário econômico. Então, basicamente, realizamos essa venda aqui, pegamos ali mais ou menos 120, 150 dólares para a nossa carteira, o que funciona como uma espécie de DCA. Então, todas as semanas eu realizo operações como essa, utilizando os meus Bitcoins como garantia e colocando mais Bitcoins para dentro da minha carteira. Essa semana colocamos 150 dólares, na semana passada também, todas as semanas a gente utiliza o nosso criptoativo como colateral das nossas operações, basicamente, sempre tirando cascários aqui para dentro. A gente vai chegando ao fim desse vídeo. Se você tem alguma dúvida relacionada a esse mercado, não hesite em deixar aqui embaixo o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível. Agradeço a você que ficou até o fim do vídeo, deixe o like e te encontro numa próxima. tchau, tchau, tchau.